Pessoal, muito bom dia pra vocês que estavam acompanhando aí o São João na Cidade, primeiro programa desses de todos que teremos aí no São João 2024, começando Olha Pra Lá de Especial. Eu estou aqui ladeado de duas figuras que fazem parte da história do São João de Caruaru, da cultura popular. Um é o homenageado do São João, um dos homenageados do São João, e o outro, um dos grandes nomes da música popular brasileira. Jorge de Altinho e Adolfo da Modinha. Eu não sei nem por onde eu começo dando esse bom dia aqui, mas eu vou começar pelo convidado, Adolfo, me perdoe. Jorge de Altinho, bom dia, bom demais recebê-lo aqui. Oi, querido, a alegria é minha e eu faço questão de dizer que prazer também estar aqui com você, Mário, com esse padrinho maravilhoso, quando tinha aquela loja da Modinha, sabe assim, me deu muita força, né, vendendo os nossos discos, recomendando os nossos discos. Isso pra mim é tudo. Eu sou eternamente agradecido, meu irmão. Adolfo da Modinha, um dos homenageados do São João, amigo de longas datas de Jorge de Altinho, e eu que não sou besta, amigo meu também. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Mário, bom dia, Jorge. Seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Cidade, porque é a nossa cidade, você canta e encanta essa nossa Caruaru, não é? E eu acho que foi muito acertado você vir cantar aí na abertura do São João e seja aquele cara que chegue chegando, porque o povo de Caruaru gosta muito de você, vende muito seus discos, tanto na Modinha de Caruaru como em todas as Modinhas do Brasil. Nós tivemos uma Modinha em Salvador, Natal, Rio Grande do Norte, Belo Horizonte. Onde a gente chegava, Jorge de Altinho sempre foi sucesso. E uma coisa que era sucesso, Mário, era as tardes de autógrafo que Jorge... Jorge, aquele cara bonitão, né? Ainda tá bonitão, tá novo todo. Ainda tá bonitão, imagina, naquela época, né? Aí era um motivo de se vender muito mais, era um motivo de muita alegria, era motivo de alta satisfação para todo mundo. Eu quero desejar a você, Jorge, a sua família e a todos que você quer bem também, que você seja sempre muito feliz e seja esse cara que chega chegando onde você chega. Ô, Adolfo, você falava aí, a gente vai ter que liberar Adolfo, porque ele tá tendo um compromisso ali rapidinho. Mas antes de você ir embora, Jorge, ele falou dessas tardes de autógrafos. Como era isso? Explica aí pra essa juventude que não acompanhou essa história da Modinha. Porque quando Adolfo saiu com homenagem a da Modinha, muita gente... Adolfo, Adolfo é empresário. O pessoal tem que respeitar a história, né, Jorge? É, a rede Modinha era queridinha, né, era do Nordeste e do Brasil, porque não dizer do Brasil, né? E ainda hoje, pras pessoas que têm a minha idade, lembro muito bem da Modinha. O sucesso chegou, chegava na Modinha, né? E marcavam as tardes de autógrafos para os artistas. Eu só não, muitos artistas do Sul vinha fazer as tardes de autógrafos. Era anunciado, o povo ia pra lá, comprava o disco e a gente autografava. Aquele discão, né? O LP, o discão. E aí a gente autografava até o último. Tirava foto, enfim. Era uma festa. Era uma festa maravilhosa. Pra gente, porque estava pertinho do fã, e o fã porque estava com a foto, o autógrafo do seu ídolo. E era bom pra todo mundo. Era maravilhoso. O Adolfo, tem algum disco? Eu sempre gosto de contar essas histórias assim, porque o Adolfo dizia, olha, tinha disco que vendia tanto, mas tanto, que a gente vendia só o disco e dava um selinho da Modinha e depois a pessoa, quando a capinha chegava, a capona, na verdade, né? Chegava, e aí o pessoal vinha buscar. O povo vinha buscar mesmo. Mas vinha. Vinha até porque normalmente a capa vinha com uma fotografia, era bem elaborada, além do cara ser bom, bonito, estava bem... A música boa também. A música boa. E um dos discos de Jorge, que aconteceu isso aí, foi o primeiro, foi o lançamento. Foi o Estouro Nacional e aqui em Caruaru... Eu disse que tem confidências, não. É, tem confidência, tem. Continuo vivendo a sofrer. Continuo vivendo a chorar. Eu estou apaixonado por você. Tem o Rio Una, tem a Porteira do Curral, e aí meu amigo João da Condil fabricou o disco no Rio e a capa em São Paulo. O disco chegou primeiro. Aí foi uma correria. E aí a dofa era pipoco de vendas. Pois é. Eu acho que deixou saudade, não só para quem era lojista ou para quem era artista, mas acho que para todo mundo, os clientes. Aqueles amigos nossos, clientes daquela época, quando nos encontram, ele diz, Adolfo, que bons tempos, que velhos tempos, que coisa boa acontecia. E de fato era. Era normalmente momentos de muita alegria. Você tem negócios e negócios, e tudo na sua vida, ele termina lhe completando em alguma coisa. Mas os melhores momentos, hoje eu vivo muito bem, graças a Deus, tenho muitos amigos, e isso faz bem. Mas naquele momento, eu acho que a música, ela não deixa você ficar triste. Em nenhum momento. Aquilo ali, olha, chegar lá, Nelson Nede, pequenininho, Antônio Marcos, aquela turma da Copacabana toda, que eram amigos nossos. Raul Seixas. Raul Seixas. Olha, é tempo fantástico. Não dava tempo você ter tristeza ou ter qualquer tipo de saudade, porque já vivia ali no melhor ambiente possível. O ambiente da música, ele é muito bom. Eu... Se eu pudesse, ainda hoje eu vivia nele. É porque a própria idade, as pernas e outras coisas... Dona Joca também. Dona Joca. Vai tirando. Dona Joca é minha esposa. E o legal também, só para complementar, Adolfo, é que você chegava e queria ouvir qualquer coisa do seu ídolo que acabou de chegar o disco. Aí colocava uma, duas, três faixas. Chegava outro para ouvir outro disco. Chegava outro... E aí você ouvia um mar de informações musicais durante o dia, né? Era. Porque o disco de vinil dava essa oportunidade. É. Porque você ouvia o disco de música em música. É. Normalmente tinha doze músicas cada disco, seja um lado, seja outro. E o cara queria ouvir da primeira à última. E a gente ia fazendo isso e normalmente era... Era muito bom isso. Era o dia todo. A hora que começasse, que terminasse, estava todo mundo inteiro, estava todo mundo satisfeito, sorrindo. E quando a gente tinha a presença de artista alegre, porque a Jorge Altinho tem essa vantagem. É um cara alegre. Sempre está sorrindo, sempre para cima. Eu já entrevistei Jorge algumas vezes, eu nunca me lembro de Jorge abusado ou com cara feia. É alto astral. O tempo todo. Parabéns, Jorge. O tal do artista não é muito fácil, não. E para mim, hoje, lhe encontrar aqui na rádio e com certeza vou lhe encontrar no show, uma satisfação muito grande, viu? E tenho certeza também que todos que estão nos ouvindo nesse momento, bem fácil e à noite também para lhe dar um abraço. Oh, meu irmão, parabéns por essa justa homenagem, né? De ser homenageado no São João de Caruaru e desejar muita saúde a você. Que Deus abençoe você e toda a sua família, meu irmão. E obrigado por tudo que você fez por mim. Olha, eu não sei nem se merece obrigado. Era quase que uma obrigação. O quanto você era importante. Porque ali a gente se completava, né? A modinha tinha a obrigação de estar sempre disponível para atender os clientes com a sua música e você ter a modinha também à sua disposição. Como você tinha quase que todo mundo do lar, todo mundo era fã de Jorge Deltinho. Era um negócio fantástico porque às vezes você vê, mesmo sendo artista, mas o pessoal se recolhe, né? Mas Jorge não, Jorge era... Alegria total. Não era só os clientes que queriam o autógrafo, era o pessoal da loja que também queria. Cada um com o seu papelzinho ou cartão ou qualquer coisa. E tinha outra coisa, a gente aproveitava para divulgar. Fazia o cartãozinho da modinha para ele dar o autógrafo no cartão. Sabido, né, Jorge? Sempre foi, né? Vamos começar a bater um papo aqui com uma das estrelas do São João, Jorge Deltinho. Lá se vão 48 anos de composições e 44 anos de carreira como cantor. E voltando hoje ao São João de Caruaru. Olha, foi uma confusão essa história. A gente não quer fazer aqui polêmica, não. Mas só celebrar a volta de Jorge ao maior e melhor São João do mundo. A gente está rato saudado de você, Jorge. Eu mais ainda. Essa cidade é a minha capital, né? Eu vim conhecer a capital do Recife, do meu estado, quando tinha 20, 22 anos. Então, a capital que eu até 22 anos tinha referência era Caruaru, né? Com esse movimento de carro na época, prédios e tal. A minha referência era essa. E como time de futebol também, né? Vim assistir aqui os treinos do Central e tinha vários ídolos aqui que eu vim assistir. Goleiro, a gente sempre foi um dos times do Nordeste melhor, né? Desde Félix, Dudinha, Zé Mago, Índio. Passaram goleiros maravilhosos pelo Central, né? E tinham jogadores como Patota, que eu gostava demais, da Cunha, que jogava demais, Juscelio, que jogava demais na minha época, quando eu vim assistir os treinos. Juscelio que ganhou o prêmio por passar 10 anos sem levar um cartão amarelo, né? Pois é. Pouquíssimos jogadores têm esse prêmio no Brasil. E naquela época eu vim assistir os treinos do Central, quando estava perto do ônibus partir. Só tinha um ônibus naquela época, né? Não era hoje que coletiva. Tem meia e meia hora de Caruaru para Altinho e de Altinho para Caruaru de meia e meia hora tem um coletivo. Naquela época era um saindo de sete. De manhã e o de noite. Sete da manhã chegava nove horas aqui, duas horas de viagem e o outro saia daqui final da tarde e noite e chegava oito horas, oito e meia, nove horas da noite em Altinho. Aí eu não assistia nenhum treino todo. Dava o pique do Central para pegar o ônibus. Vinha e ia embora para a Praça do Rosário. É, você falou... Ainda hoje o ônibus da coletiva sai dali, da Praça do Rosário. Sai da Praça do Rosário, é. Olha, você falou aí da questão da capital, né? Que a sua referência capital era Caruaru. Como foi que surgiu, então, a composição de Capital do Forró? Me conta aí essa parceria que criou essa música que até hoje olha e não... Campina Grande pode, com todo respeito, pode rodar, pode fazer o que for, mas ninguém tira o título de Caruaru de Capital do Forró graças à tua música. Ô, meu amigo, eu fico feliz com isso. É, a música Capital do Forró nasceu, eu estava numa cidade do sertão e era funcionária do governo do estado e no São João não tinha nada, assim, não tinha tradição de São João. E aí eu fiquei pensando... Tá, ficou triste pela primeira vez. É, eu digo, que saudade do São João de Caruaru que tem isso, tem isso, tem aqui, tem aqui. Aí eu preparei a música, né? Quando cheguei, mostrei ao Trio Nordestino a música, o Lindu, na época, disse, mas Jorge, fazer homenagem a cidade e tal, eu digo, não, mas vocês já gravaram um monte de músicas minhas e essa é uma coisa pessoal, que é a minha terra, é a minha capital e eu acho que vocês vão se dar bem, lá tem muitas rádios para divulgar, lá tem um São João muito bom, as cidades-circo-vizinhas fazem o São João legal, né? E aí gravem, aí gravaram, aí graças a Deus deu certo, tocou muito, né? E o Lindu até me pediu a parceria. Então a parceria deu, aí ficou Jorge Altinho, Lindu Barbosa. Tinha essa coisa antigamente, né? Era pra só que eu falei, eu gravo agora, bota meu nome. Aí gravamos a música, graças a Deus, ajudei, né? A divulgar o nome de São João. Você mortalizou, porque hoje, a festa de São João, ela é muito parecida hoje. Se você olhar, cada cidade tem seu São João. Campina Grande tem um São João muito grande. É. Petrolina, pra onde você for hoje, Mossoró, as cidades elas têm, a Bahia tem um São João gigantesco, as cidades da Bahia, mas ninguém é a capital do forró. Só é Caruaru a capital do forró. E essa música, ela patenteou essa questão. Pois é, tem um amigo que, que disse outro dia a mim, Jorge, eu vou te dizer uma coisa que você nunca pensou, talvez. Disso o que? Disso. É possível que um menino da escola, um garoto, ou um adolescente, não saiba o hino de Caruaru. É verdade. Mas se fizer. Por isso que Caruaru, aí ele diz o resto. É, capitado, Paulo. É, pra você ter uma ideia, o prefeito teve agora, Rodrigo Pinheiro, em São Paulo, ele reuniu uns artistas de lá e puxou essa música. É por isso que Caruaru, aí todo mundo começou, é a capital do forró. Seguindo aqui com o programa, recebendo aqui com muita honra, Jorge de Altinho, principal atração hoje do São João, à noite no pátio do forró. E é claro, vai estar lotado lá, todo mundo com saudade de ver o show do Jorge, esse show pra cima. Uma coisa que me chamou muita atenção, Jorge, nas tuas músicas, é que você captou uma coisa que o Luiz Gonzaga, ele percebeu muito bem, que é a particularidade das histórias. Né? Tem uma música que eu adoro, que é meu canto, né? Você vai contando as histórias. E aquela música do Rio Una? Olha, eu sou casado com Renata e a gente vai muito pra Maragogi e toda vez passa por aquele Rio Una. E assim, a gente vai lembrando da música, que você vai fazendo a história de cada cidade que o Rio vai passando. Vê quatro vaquinhas, não sei o quê. Como foi essa história? Como você criou essa música e a inspiração de Rio Una? O compositor é um negócio interessante. A música nasce em qualquer hora, em qualquer lugar. É uma coisa assim. Só um registro bem rapidinho. A música capital do forró, original com o trio nordestino, na introdução do meio, Lindu diz, e é mesmo, não é, Reginaldo Lins, famoso bacalhau. É uma figura... Quando eu regravei com os arranjos de metade e tal, aí me lembrei de um grande amigo aqui que era fã meu. É. E é mesmo, não é, Ferinha? Você sabia que Ferinha adorava ser chamado de Jorge Altinho? É. Demais. Na gente dizia, Jorge Altinho, ele... Opa! E é mesmo, é. E é mesmo. O povo só diz isso. Só diz que eu pareço com ele, rapaz. Ele deixou uma saudade. Saudade, não é, Jorge? Foi se apontado em Terra Vermelha. Que Deus o tenha. Mas vamos à pergunta. O meu cantar, aquela música que eu fiz no quintal da casa da minha mãe. Eu canto essa saudade. A origem foi um sabiá que estava na palha do coqueiro. Umas quatro da tarde eu fiz. O Rio Una, engraçado. Eu fiz a música Rio Una em Natal. Eu estava atravessando o Rio Potir para fazer um show saindo da capital. Aí perguntei a um motorista que rio é esse? Ele disse, o Rio Potir. Aí me lembrei, o rio da minha terra é o Una. Aí o que é que eu fiz? Eu fiz desde a nascente do Rio Una, que é lá em Capoeiras, e vem descendo. E eu falando em todas as cidades até Barreiros, onde ele entra no mar. E aí quando eu cheguei em Cachoeirinha, aí eu fiz, para rimar com Cachoeirinha, ele disse, pede licença e entro em Cachoeirinha quando vê quatro vaquinhas. Quando eu fui fazer o show lá, aí um rapaz me encontrou e disse, Jorge, aquela música do Rio Una é muito bonita. Mas meu amigo, você acabou a minha terra. O lugar onde quatro vaquinhas. Aí ele disse, é, né? Eu disse, é. Aí eu fui fazer o show. Quando eu fui fazer o show, aí antes eu disse, essa música vai para fulano de tal. Aí ele já ficou de ouvido. Quando chegou na hora, aí eu fiz, pede licença e entra em Cachoeirinha quando vê vinte vaquinhas. Quando eu desci, ele disse, já melhorou uma coisinha, mas tem mais. Ah, é muito bom. E Santo Antônio, eu fiz essa música em São Paulo, na Avenida do Estado. Você acredita? Em São Paulo. É. Quando eu ia, cheguei lá, o trânsito travou. E aí eu, o que é que houve aqui? Daqui a pouco passou um senhor, com uma tabica na mão, com cinco vaquinhas, bem magrinhas, que ali não tem pasto, né? Ia passando. Agora ele levando aquela vara de tangê, como a gente tem no interior, como se fosse um militar levando o fuzil, a varinha para cima. Ele disse, eita, esse homem leva a varinha para cima, assim como um fuzil, igualzinho a Emílio, que trabalhava com o tio Pedinho. A minha ideia de fazer a música. quando eu vim em Altinho, fui visitar a fazenda, fotografei na cabeça, quando cheguei em casa, fiz a música todinha na casa da minha mãe. Jorge, eu jogava no Altinense, mais ou menos ali em 2001, 2002. Acho que você conhece, prefeito hoje, era diretor do time. Tinha Ângelo Fernando, que é policial rodoviário federal, inclusive dá entrevista à gente direto aqui na rádio. Todos eles são meus amigos. Pronto. E aí jogávamos lá, eu, Fubi, Caquete Caruaru, Ailton, era um time todo, que ia para lá, umas sete, oito pessoas. E uma coisa que sempre me marcou, era o seguinte, o Clube Altinense estava se recuperando, passou muito tempo fechado, é um vermelho e branco, é muito parecido com o Náutico, a gente jogava inclusive com as camisas vermelhas e brancas, era um... e nessa época foi a sua volta a Altinho, depois acho que sei lá, uns 15, 20 anos que você não fazia show lá, e nesse dia teve um show. E a cidade, ela mobilizou, ela parou para ver Jorge de Altinho. Eu nunca me esqueci disso, a gente foi um showzá, se você naquele dia entrou, botando para arrombar, como diz o outro. E essa relação com Altinho, com essa cidade que leva seu nome, apesar de você ser nascido em Olinda, mas é o Jorge de Altinho. É, a minha relação com Altinho é a melhor do mundo, porque não existe Jorge sem Altinho, e nem Altinho sem Jorge, e eu fico muito feliz, porque eu fiz umas quatro músicas já com Altinho, fiz a Água do Taquara, né? Na Água Clara do Taquara, me banho e fiz, falando em alguns pontos turísticos, fiz o Tio Pedinho, fiz o Rio Una, que fala em Altinho, fiz São Sebastião, que fala na festa de Altinho. Como o Cristo pregava em uma cruz. Aquela música ali, a letra ali é de... A música é minha, e a letra é de Ezequiel Rodrigues, de Saldores da Memória. Mas esse Cristo é aquele da... Eu tirei uma fotografia na contracapa de um disco meu, aquele que tem devagar, que tem essa música, que tem... O que mais, meu Deus? Devagar, essa música... Às vezes pensando, eu vou no passo do Compasso da Vida. Então, eu fiz a contracapa do disco naquele Cristo de Altinho. Então, é uma cidade assim que eu tenho um carinho muito grande. A minha adolescência foi em Altinho, os amigos todos, o meu começo de música foi ali em Altinho, tocando na calçada da igreja à noite, tocando nas serenatas, numa banda de baile que a gente tinha, de big boys, influenciado pelas bandas de Renato e Fever. Mas assim, quando eu chego lá, eu me sinto feliz demais e eu... Eu sou o altinense ausente que não passo um mês sem ir lá. Desde que você chegou aqui na rádio, você já falou a palavra Altinho umas dez vezes. Ia ter uma rádio que não sei o quê e foi contando a história de Altinho. Enfim, é uma situação que sempre lembra muito. Estamos recebendo aqui Jorge de Altinho, que se apresenta hoje no São João do Caruaru. Você falou aí de Ezequias Rodrigues, também do bairro São Francisco, uma figura que tem algumas composições que você também mortalizou, como é o caso de, se não me engano, uma dourinha só não faz verão? Na verdade, ele tinha um livro que não foi lançado, Desclusando os Braços e me deu esse livro de presente. E deu uma sorte, rapaz, porque eu fiz, eu coloquei melodia em várias poesias. Sou feliz, Andorinha só não faz verão. Correnteza dele também. Correnteza, a letra é dele, a melodia é minha. Tem muita coisa. E eu ia sempre ali visitar Ezequias do bairro São Francisco. Do bairro São Francisco. E você falou aí de Ezequias. Aí a gente conversando aqui, antes do programa começar, você disse, eu gravei muita, muita gente de Caruaru. Você também tem uma relação muito boa com os compositores de Caruaru, né? Gravar os cantores e compositores de Caruaru. Eu acredito que eu não gravei todos, mas quase todos. Gravei todos. Onildo Almeida, Januí Finizola, Ezequias. Genésio Guedes, Ezequias Rodrigues. Tem uma parceria também com Elifa Júnior, Juarez Santiago. Quem mais? Meu Deus. Gilvan Neves. Gilvan Neves. Tem uma parceria com ele também. Ele me trouxe uma música e eu tenho uma parceria com ele. Eu estou apaixonado por você. Tem muita gente que eu gravei aqui de Caruaru. Acho que quase todos de Caruaru. Eu gravei a música deles. Gravei Sostens também. Sostens também. E o Bibi, o Sostens e o Bibi mostraram uma música, duas músicas e eu gravei as duas. Como o sol carrega benta as manhãs com alegria, gravei essa música que eu acho linda e gravei Cantar bonito guriatã de coqueiro Cantar ligeiro passarinho cantador Gravei, gravei Acho que Caruaru e eu gravei todos. Todos os artistas de Caruaru, né? Vamos fazer o seguinte, Jorge, vamos ouvir uma parceria sua com Ezequias? Ah, gravei Totonho. Totonho também. É, gravei o o filho dele também. Totonho também fazia música pra Eliane, a Renha do Forró, né? É, gravei muita gente. Compostou de mão cheia. E de Altinho gravei Joãozinho, fizemos duas parcerias. Fizemos Quero ver amanhã cedo, deixa o dia clarear. E fizemos Continuo Vivendo a Sofrer. Continuo Vivendo a Chorar. É o pai de Davi firma. É, rapaz. Meu amigo. Voltando aqui, não é? Jorge de Altinho, na Rádio Cidade, se apresenta hoje no São João de Caruaru, o som da modinha hoje, aqui especial, tá? Essa música, esse programa é homenagem à loja de discos de Adolfo da modinha, que esteve aqui no começo do programa. Adolfo que é homenageado do São João também, né? E vendeu discos demais. O maior vendedor de discos de Roberto Carlos no Nordeste, tá? Ele tinha uma parceria, é besta pra ganhar dinheiro, Jorge. Ele tinha uma parceria que todas as outras lojas só podiam vender os discos de Roberto Carlos depois que ele vendia. Quando ele vinha, acabava o estoque todinho, aí ele pegava o estoque dele e vendia as outras lojas para as outras lojas vender os discos de Roberto Carlos. Será que o bicho era sabido? É, demais, viu? Demais. Olha, eu, pelo amor de Deus, eu vim esquecendo de Petruccio. Não, mas esquecendo não, é porque é muita gente, mas eu já estava aqui na minha... Petruccio, nós fizemos muita, fizemos confidência, a obra-prima, a confidência é a obra-prima. Fizemos, deixa eu ver aqui, que a gente fez, mas fizemos mais vezes, fico pensando, Morena, fizemos, meu ex-amor está querendo voltar para mim. Isso é uma história minha. Ah, olha. Aí eu passei para ele, ele disse, tem um ex-amor querendo voltar, marcamos lá em casa e ele foi, aí nós fizemos a música. Uma coisa, eu acho, nas suas músicas... tem uma que foi sucesso, rapaz, eu fiz muitos programas em São Paulo, na época, que é... se não eu choro, eu choro, eu choro. E gravei dele sozinho, gravei Menino de Rua, gravei um baião dele, que eu acho lindo também, no primeiro disco, gravei Devagar com Santa de Barro, gravei Anjo Querubim. São obras-primas, que vocês fizeram essas parcerias, depois Petrúcio foi cantar também, mas são músicas que... Confidências, a Fala Mansa gravou e tantas e tantas pessoas que gravaram, acho que era o Binho também, eu estava falando aqui, Ivete Sangalo gravou com Adelmário Coelho, enfim, são muitos artistas. Tem uns que eu gravei, minha e dele, tem outros que eu gravei dele sozinho. Sozinho, né? Vamos voltar ao ano de 87. Vamos. Jorge de Altinho, no show da Xuxa. É, eu, a minha mulher não tem ciúme não, mas eu sou feliz porque eu beijei as três louras mais bonitas do Brasil. Xuxa, Angélica, Angélica e Adriano Galisteu. Eita, bicho de sorte da outra. Pensou? Adriano Galisteu fazia o super pop. É verdade. É, e aí eu fui umas seis vezes lá, a Angélica fazia um programa milkshake na... Na Manchete. Na Manchete, que hoje é RedeTV. Aí fui pra lá também. Era beijinho quando eu entrava, pelo menos eu senti o perfume, né? E Xuxa, eu virei, freguei, fiz uns 13 programas de Xuxa. O Chacrinha também, né? O Chacrinha também. Fantástico, deve ter, fiz uns quatro, mais ou menos. E o resto, na Band, com o Bolinha, que era concorrente da Globo, eu fiz demais também. E como eram esses convites? Como era que esse pessoal... Era maravilhoso. O convívio era bom demais. A Xuxa veio fazer uns shows aqui no Nordeste, e aí o que era que ela fazia? Ela ia no banco na frente do ônibus, por exemplo, saiu para fazer Recife, João Pessoa, depois foi fazer Campina Grande. Aí ela mandava me chamar, aí eu sentava aqui de lado do banco, e ela gostava do meu sotaque, e das piadas, e contava umas piadas do Nordeste, aí eu contava umas piadas, aí ela ria, Marlene de lado, achava legal, porque ela chegava já no show descontraída. Com as suas histórias. Às vezes, Marlene dizia, Jorge, vamos fazer um show no Rio Grande do Sul, não sei o quê. Ninguém me conhece lá não, Marlene. Aqui no Nordeste, o pessoal me conhece, mas longe assim, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Mas a esperteza dela, ela queria levar para eu distrair Xuxa, né? E aí vocês acabaram... Mas era um doce também. Ela era, vamos dizer assim, cuidadosa com o programa, com a audiência, com a artista dela, mas era um doce de pessoa, a Marlene Matos. Oi? Você fez alguma música para a Xuxa? Não, né? Não, não, não fez. Porque naquele tempo, eu tinha um pecado naquele tempo, que hoje não tenho mais. Eu me preocupava muito com o meu trabalho e não fazia música para outras pessoas. Resultado. Agora eu tenho muita música para as outras pessoas e não tenho mais os discos, ninguém grava mais, mas eu tenho muita música que eu fiz, assim, todo tipo, você pensar. Pop rock, canções, todos os estilos, pagode, deixa eu me ver assim, Guarânia. E você fez umas releituras recentes também das suas próprias músicas, com outros ritmos, outros formatos também. Aqueles sambas que Alcione Romano gosta de cantar. Tem uma música, eu não sei se é sua, deve ser, que você canta com Alcione que é doido para vadear. Aquela música é sua, né? Aquela música também é... Aquela... Vocês dois cantando ali foi uma sintonia perfeita. E ela canta muito, né? Ela canta demais, né? Eu costumo dizer que é uma das maiores cantoras do Brasil, porque ela canta tudo, samba, tudo forró, o que está ali, ela dá show. Voltando aqui, né, com o Jorge de Altinho, hoje ele se apresenta no São João de Caloaru, está aqui na Rádio Cidade. Jorge queria ser jogador de futebol. Eu quase fui jogador também, viu, Jorge? Eu bati na trave. Mas e você? Leva o jeito para você. Você tem um jeito de... Central vanta aqui, esse cara que jogava... Mas o Altenense estava no auge danado e aí me chamaram para fazer o teste. Aí nesse teste ficaram cinco, cinco jogadores possíveis, candidatos a jogadores. E eu fui, eu achando que já era atleta, meu amigo. Essas bolinhas de hoje, de nalhos, são leves demais. Se o cara bater com força, ela vai embora. Mas na época era uma bola número cinco de couro. De couro. Quando chovia, ficava pesando... Não, era desse tamanho aqui, ó. Meu amigo, aí tinha um jogador, um goleiro de lá, mas o cara dava não sei quantas voltas no campo, as coxas eram assim. Toninho. Aí Toninho bateu com a bola umas três vezes assim e deu um chute para cima. Vai, Jorge. Não, São Jorge fez assim, pensando que ia pegar ela. Foi na lua. Quando ela voltou, Mário, eu sem prática, botei a cabeça mole, meu amigo. Ela bateu, ela bateu, pá, eu a cocorei. Encerrou a carreira. Eu morri. Morri agora. Encerrou a carreira. Não, quase que a coluna sai do lugar. Você é compositor, que é melhor. Aí eu disse esse negócio que dá para mim não. Olha, mas me diga uma coisa, você falou aí no Altinense, falou no Central, mas ontem dia eu vi um programa, eu acho que foi na TV Globo, que você era torcedor do Náutico. Como é essa história? Você é Central, você é Náutico, você foi por ali e disse, está precisando de um cantor aqui do Náutico? Eu vou. Teve uma vez que Israel Filho foi participar de um programa numa televisão lá no Recife, estava apresentando torcedor do Náutico, ele é Central, mas eu vou como torcedor do Náutico. Mas ele foi para... Então a história parece com a minha. É o seguinte, torcedor do Central e desde a adolescência, veja bem. E aí eu fui para o Recife, já levando o Altinense, vermelho e branco, na cabeça. Isso. Mas, fui para o Recife, aí o disco estoura, né? tinha um diretor da Globo que gostava mais de mim, Raposo, J. Raposo. Pai de Rodrigo Raposo. Pai de Rodrigo Raposo. Aí o português disse a mim, só, o Náutico está bem, parece que era Série A, que estava, ia disputar qualquer coisa ali para subir para a Série A. Aí disse, nós vamos fazer uma matéria para o Globo Esporte edição nacional. E eu encontrei você para ir para o aeroporto vestido a caráter, tênis branco, meião vermelho, calção vermelho, com a camisa do Náutico e a bandeira do Náutico. Será que tinha vermelho e branco? Aí ele olhou para mim, edição nacional, meu amigo. Do Amapá, Rio Grande do Sul, povo bastia a Globo naquele tempo. Era, estando na Globo, aí eu digo, eu vou. Aí eu fui. Quando eu fui, meu amigo, a matéria saiu daquele jeito. Eu lá no aeroporto, recebendo a equipe, que a equipe tinha ido para fora do estado e tinha vencido. Pronto, estava aquela festa e eu cheguei lá e pronto. Aí a parte desceu. Aí virou ali torcedor do Náutico naquele momento. É, virei torcedor do Náutico naquele momento. Eu também sou Náutico, mas também sou central também. Nós temos essa dualidade em comum. A Renata está ali, torcedora do esporte, quando você disse ali, botou o vermelho e branco, ela já ficou meio olhando assim. Ô Jorge, e Luiz Gonzaga? Eu lembro de uma música chamada Deixa Clarear, que vocês fizeram um dueto ali. Teve mais composições com o Rei do Baião? Como foi a tua conversa com ele também? Como eu te disse anteriormente, Mário, eu era tão ligado no meu trabalho que a gente, na mesma gravadora, mesmo diretor, tudo. Dez anos eu fui colega de Gonzaga e Dominguinhos, na RCA Vito, no Rio, na mesma gravadora. E eu podia sugerir a Miguel dos Fíveres, que era o diretor nosso, Miguel, eu vou gravar um disco aqui, eu e Gonzaga. Tinha sido legal, estava com o Tito na cabeça, Baião de Dois já, regravando coisas dele, umas coisas minhas com os arranjos de metade dele e tal. Tinha conversado com o velho. Eu digo, rapaz, eu vou deixar o meu trabalho, acho que fiquei indeciso. Mas ainda gravei, acho que umas quatro, cinco músicas com Gonzaga. A primeira, ele chegou, eu estava gravando. O Gonzaga era brabo mesmo, como o povo diz, não? Ou isso é mais folclore? Era brabo e manso. Brabo e manso. É. Ele era capaz de ficar bravo mesmo, sair ali, quando ele, com cinco minutos ele voltar, era outra pessoa. tudo na tranquilidade. Era. Era, devia ser de gêmeos, né? Aí, aí, resultado, eu estava gravando o shot que eu fiz com a Ezequiel, com o Eli, foi junto, menina, já estou apaixonado por você. Ele apareceu, que era a mesma época que a gente gravava, eu, ele, e o Dominguinhos. Aí, quando ele apareceu, aí fui lá, quando eu saí para ouvir, estava bem, disse, Luiz, como é que vai? Tio Luiz, que chamava Tio Luiz, Tio Luiz, como é que vai? Ô, Dominguinhos, como é que vai? Aí, ele olhou para mim assim, disse, e por que não chamou a gente para cantar? Aí, eu fiquei fazendo só o vocal. Menina, já estou apaixonado por você. Aí, ele faz. seja no dia de verão, dominguinho, quem sabe, os dois cantaram cada um a parte e eu fiz o vocal. O vocal. Tá certo, tem que respeitar. O ano seguinte, eu gravei, só numa rasteira, não lhe castigo na esteira, não lhe solto mais com ele. Aí, no outro ano, ele disse, eu vou pegar ele. Aí, eu fiz uma música, o padre, eu quero beber, eu pago. O compadre tem um cigarro, tome um do bom, que era o cara que chega da festa, quer beber, quer dançar. E não quer pagar. Quer fumar, não quer pagar, ainda quer dançar com a namorada do cara. Eita, esse é a peste mesmo. Eu conheço uns dois desses. Aí, eu fiz essa música e me lembrei que em Altinho, a gente alugava bicicleta, menino pobre, sem dinheiro, eu passei por isso também. Aí, eu dava uma voltinha e perguntava o dono da garagem, que era Augusto, completou, eles iam, não, deu mais uma voltinha. Aí, no fim, eu me lembrei, eu fiz, ele, o velho respondendo para mim, o velho Gonzaga, toma cuidado, bota os olhos em outra mulher, porque eu aqui não tenho bicicleta de aluguel. Aí, eu, tá feito. Chamei ele para cantar, ele foi na hora, gostou demais. E essa que você está dizendo, eu já tinha abusado umas quatro vezes, não, chama mais não. Aí, eu fiz, quero ver amanhã, você deixa de agradar. Aí, ele entrou no estúdio, ele disse, eu já vi que eu não estou servindo para nada. Ele disse, por quê? Por que você não me chamou para cantar? bicho dramático da peste. Aí, eu disse, e agora que o tom está muito alto, ele fez, mas eu vou entrar aí, nem que seja para dar um aboio. Aí, ele entrou no estúdio, ficou brincando. Viva Dona Duzinha. vai lá, a música é isso mesmo. Fazendo Rancho Alegre, não sei o quê, vai lá, vai lá, vai lá, daí ficou. Muito bem, Jorge de Altinho, aqui no São da Modinha de hoje, especialíssimo. Hoje tem show no Pátio do Forró. Jorge, o que é que o pessoal vai ter lá, hoje, quem for assistir teu show, né, acompanhando, porque também tem uma juventude que vai hoje para lá, lotar aquele pátio, que vai estar acompanhando também, né, porque tua música, ela é atemporal, né, todo mundo gosta de Jorge de Altinho. E eu sou boy, né? Eu iria comemorar meus 40 anos de carreira em 2000, mas aí veio aquele lance lá, da Covid. 2020. 2020, aliás. Aí, estava tudo pronto. Mas, eu estou passando por essas cidades, assim, esse ano, cantando muita coisa desde o começo da carreira, né? E aqui, como foi, o foguete disparou daqui, né, dessa região toda daqui, de Caruaru. Eu digo de Caruaru porque as rádios daqui me deram a maior força, loja de discos, tudo. E, eu vou cantar o máximo possível das minhas músicas durante, é claro que eu gravei muitos discos, né, uns 50 discos, sei lá, mas eu vou, as mais, mais tocadas, assim, aquelas de metade das antigas, os shots, que todo mundo ouviu, eu vou, eu vou, eu vou, botar tudo pra fora. Uma coisa que eu gosto muito nas suas músicas é que você usa muito o instrumento de sopro. É. Foi uma característica que você gostava ou eram os arranjadores que diziam, vamos, vamos botar aqui essas, esses trompetes, né, que sempre tem muito instrumento de sopro nas suas músicas. Na minha adolescência, eu vi um grande artista que é de Breja, Amado de Deus, que é de Breja, Amado de Deus, mas que veio pra Caruaru e tornou-se um caruaruense inesquecível, maestro Camarão. É, Camarão. E Camarão tinha a banda dele de São João e na banda dele de São João ele tocava assim, sei lá, três, quatro, cinco, seis músicas e eu o vi achava bonito. O que era sucesso de banda jovem, ele adaptava quando dava pra adaptar no São João. e aí eu fiquei pensando, quando eu gravar um disco eu vou, não vou pegar músicas que já tocam no rádio, mas vou aproveitar a ideia e fazer arranjos pra coisas novas, meu forró novo. E aí foi ousado, né? Aí coloquei os metais na música nordestina, popularizei e graças a Deus até hoje eu mantenho a minha metaleira. um artista, um compostor que a gente não citou aqui, né? Que é agora você falando aí que eu lembro que você... E eu lembrei de outro. Pronto, vamos ver se vai bater. Que você lembrou que você manda um abraço pra um sanfoneiro que é de saudosa memória. Não é Reginaldo Prieto, você vai saber de quem. Eu gostava demais de Reginaldo. Ele tem umas histórias engraçadas. E a música Caruaru é Roma Pegando Fogo de Carlos Fernando. De Carlos Fernando. Carlos Fernando, o compostor que a gente... Gravei essa música também. Verdade. E gravei Agripino Arueira. Agripino Arueira. Gravei a música dele. O autor de Meu Pitiguari. Meu Pitiguari. Eu gravei uma música dele. Me lembro agora, mas era um baião, se não me engano. É muita... É muita história. Talvez que a pessoa vai se lembrando. E eu como a idade também faz a gente esquecer. Então hoje a noite imperdível. Hoje a gente tem música nova também, né? Tem. Nós temos uma música nova aí pra lançar. Chama Choro por Amor. É um forró de lascar a boca do balão misturado com meu metazinho. Vai ser bom. Vai ser uma coisa boa. Vai estar hoje no repertório. Vai estar no repertório hoje. Vai sair um clipe, vai sair tudo e a gente vai lançar no fim do programa agora. Vai lançar ela. Vamos lançar, se Deus quiser. e... ...